Música Olá meus amigos, que delícia estar aos finais de semana aprendendo mais sobre os peixes, né? A gente está sempre em busca de peixes novos, espécies novas e trazer aqui no canal, trazer conhecimento, falar um pouquinho deles. Se você se interessa pelos nossos amigos peixes, acompanhe com a gente hoje e conheça mais essa espécie, o Timboré. Música É gente, tem muito peixe no nosso país, tem muito peixe realmente. Eu trouxe hoje aqui um peixinho, que na nossa região aqui sul de Minas, ele é conhecido com alguns nomes populares, Timboré, Taguara ou também como Campineiro. Eu conheço esse aqui desde novinho por Campineiro. É um peixinho muito simpático, que está nos nossos rios aqui. Um peixinho que a gente convive com ele desde criança e nas pescarias, né? Mas eu trouxe ele aqui no canal porque às vezes a gente conhece o peixe, mas a gente sabe pouco sobre o bicho. Então, pertence à família Anastomide, que é a mesma família que pertence a diversos gêneros. Dentre eles, os principais é o gênero Eleporinos, que compreende diversos tipos de piaus, né? Piaus e piaparas, né? Com muitas espécies aí no gênero. Mas esse aqui é do gênero Xizodon, que é um outro gênero mais parecido. Então, tem um parentesco. Pelo formato aqui do peixinho, você lembra aí de um piauzinho, né? Mas é um outro gênero que engloba essa família. Então, tem esse parentesco mesmo com os piaus. Peixe comprido, né? Da boquinha miudinha. É chamado aqui na região mais comumente como Campineiro. São peixes de porte menor. Enquanto a gente tem piaus ali como piapara ou piausul, que chegam aí a 5 quilos, 6 quilos, são enormes, né? Os campineiros aqui pertencem ao grupo dos peixes um pouco menores, né? Talvez 30 centímetros, apesar de eu já ter visto relatos dele de mais de 40 centímetros. E aí já é um bom peixe, mas não é comum. O comum é você ver peixinhos assim. De um palmo, 20, talvez 25, 30 centímetros é o mais comum de você ver. Deve ser uma espécie que tem um crescimento um pouco mais lento. Não se tem tanto relato, nem tanto estudo sobre esses peixes em cativeiro, né? A gente pensa isso lá no rio. Mas com certeza é uma espécie de crescimento um pouco mais lento. Assim como seus parentes aí, né? Outros desse gênero. Esse que eu trouxe hoje aqui, o nome científico dele é Chisodon nasutus. Que é o campineiro ou o timboré daqui da nossa bacia. Onde a gente está mais próximo aqui de mim, né? Que abrange aí o rio grande, né? Que é a bacia do Paranazão. Mas ele também está presente em outras bacias, como no Paraguai e também do rio Uruguai. Então, as bacias mais ao sul. Peixe de pequeno porte. É muito comum nas pescarias por aí. Muita gente pega junto. Ele está, geralmente, forma cardume junto com piaus, com ferreirinhos, piauzinhos, canivetinhos. Entre eles, esse aqui. Faz parte de um grupo aí que, na pescaria, eles são chamados de ladrões de isca. Justamente pelo tamanhozinho da sua boca. Olha aqui que boquinha minúscula o safadinho tem. Está aí a boquinha do peixe. Então, uma boca pequena, porém, com alguns dentes cônicos. É comumente encontrado perto de correntezas, mas também em remanso de rio. É muito pescado em cevos. O pessoal que faz a ceva para pescar o pial, para pescar a piaba, às vezes aparece o campineiro na ceva. Na ceva de milho, de quirera, de farelinho de arroz, de quirera de milho, aparece diversos peixinhos e dentre ele o campineiro. E por que ele aparece ali? Ele é uma espécie, na verdade, ele tem uma tendência bem mais a ser bívoro. Um peixe que come muitos vegetais e algas. E ele tem uma dentição preparada para isso, para raspar algas. Se a gente dá um zoom aqui nos dentinhos dele. Olha, são dentes pequenos, mas eu sinto ele aqui bem forte, essa dentição. Então, o próprio é para tirar pedacinhos de alga, pedacinho do lodo. E também para comer, eventualmente, pequenos insetos aquáticos, organismos bentônicos, coisa que está no fundo. Material que está ali decompondo no fundo. Então, um peixe que é unívoro, come praticamente de tudo. Mas tem uma forte tendência a ser uma espécie herbívora. E olha que coisa interessante isso, muito importante. Eu sempre chamo a atenção para peixes pequenos, que às vezes passam ao nosso olhar como espécie de pouca importância. Mas sempre eu digo, na natureza eles são muito importantes. Nós temos poucas espécies herbívoras, naturalmente, em nossos rios e lagos. E como no nosso país a geração de energia geralmente é hidroelétrica, então a gente forma grandes lagos. E favorece o florescimento de algas e de plantas aquáticas. E, naturalmente, nós não temos tantas espécies nativas de nossos recursos hídricos, que são herbívoros. Então, essa é uma importante espécie que desempenha esse papel no controle de algas e macrófitas aquáticas. Lógico que nós já introduzimos muito peixe aqui, como a tilápia, rendale e outras espécies que estão no nosso país já. E, por vezes, acaba caindo nesses reservatórios. Mas, dos nossos nativos, quem é que ajuda nesse controle de algas e macrófitas aquáticas, são os nossos herbívoros. E eu destaco aí, nesse caso, o timboré, ou campineiro, como é chamado, porque ele come plantas e algas. Então, realmente, é uma espécie importantíssima no ecossistema. Fora que, pelo seu tamanzinho aqui, ele também é base de cadeia alimentar. Ele serve de forrageia para as espécies como dourada, tobarana, entre outros carnívoros que tem aqui na região. Então, uma espécie de fundamental importância nos nossos ecossistemas. Olhando para o peixe, ele tem o dorso cinza um pouco mais escuro, partindo para um prata e a barriga bem clarinha. E tem uma mancha bem característica na espécie aqui, no pedúnculo caudal, que é uma mancha negra. É a única mancha que ele tem pelo corpo. Cabeça fininha, cabeça pequena, olho gigantesco. É uma espécie muito visual, como ele é preso, então ele tem que enxergar bem para estar sempre fugindo, procurando alimento. E essa boca mais voltada para baixo, que indica que é uma espécie que está se alimentando nessa posição, que o tempo todo catando coisas no fundo. Nas pescarias, o pessoal fala assim, pô, esse é um ladrãozinho de isca. E, de fato, com essa boca pequenininha e pelo hábito alimentar dele de estar sempre roendo, e não de pegar alguma coisa por inteiro para comer, ele está sempre roendo. Então, ele fica ali na isca devagarzinho beliscando, que a gente fala, né? Até ele roubar sua isca e o anzol, às vezes, não pega nessa boca pequenininha aqui. Então, é um ladrãozinho de isca. Ele, o ferreirinho, o canivetinho, são os ladrãozinhos de isca na hora da pescaria. Como ele é uma espécie de pequeno porte, nem sempre ele é levado para ser comido. Até porque os campineiros aí, essa família toda, esse gênero todo aí, eles têm muitos espinhos na carne, ou espinhas, né? Mas no campineiro, ele é caprichado. O pessoal até fala assim, popularmente, que ele é como comer uma caixa de alfinetes. Tem muitas espinhas no meio da carne. Então, para comer, teria que retalhar bem fininha a carne para ser servido, senão você não vai conseguir comer de tantos espinhos que tem ali. Mas, é uma espécie muito bacana, que está nos nossos rios aí. São pescados, ele compõe a dieta de muitas populações ribeirinhas que estão aí. Muitos pescadores que pegam e levam para comer esse peixe. Porque ele está sempre em abundância, controlando aí, como eu disse, as algas e macrófitas nos ecossistemas aquáticos. Fazendo essa parte de controle biológico, que é muito interessante e é muito importante na espécie. Esse peixe é um peixe de reprodução. Eu preciso fazer migração reprodutiva. Então, o peixe que sobe o rio na piracema, não é um peixe que reproduz em água parada. E ele faz essa migração para reproduzir. Então, é desova única e reprodução durante a piracema, que acontece normalmente aqui nos meses de dezembro e janeiro. Não apresenta cuidado com a prole. A maioria dos peixes que dissolvem no rio faz isso. Eles despejam seus gametas no rio e a água leva e nasce meio que por conta. Mas, como eu disse, é importante a gente conhecer essas espécies e conhecer diversas outras espécies. Porque o nosso lema é que a gente precisa conhecer para a gente poder preservar. Para quem pratica pescaria esportiva, sabe do que eu estou falando. Os rios nossos têm que estar com o peixe para a gente poder se divertir na pesca. Muito legal, né? Gostei de trazer mais essa novidade para vocês aqui no canal da Aquaminas. O timboré, o campinezo, que é mais um para a nossa lista que a gente ficou conhecendo hoje. O peixinho está lá no rio, não está em psicoturo devido ao seu tamanho, né? A importância dele estar no rio para pescaria esportiva e também desempenhando esse papel de um controlador biológico de algas e macrópitas aquáticas, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Mais novidades aqui sempre no canal da Aquaminas no YouTube.